Menor engraxate, levando a vida no sapatinho Me falam qual começo se nosso começo é um tropeço Com eles nos desejando fim É tanta falsidade nas ruas Até eu super engano aqui, já não sei mais se é o que é Faço falar mal do corre dos outros E aí pessoal, beleza? RimaSulogad aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio pelo cara Em rumo aos 600 mil inscritos E deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs Que você mais gosta aqui do canal RimaSulogad E tamo junto, é nóis, falou Chega aqui no pi, você parece o Isulogad Lá de Chetopil RimaSulogad Não estou em batidão Não estou em salve pra nada Na cima não chama quem Não vai nem subir o tiro pra lá Compontei quem Você é o Isulogad Descobro que o MD Por que que eu me sigo em casa? Será que eu mando ali? Deixo um salve pra nada? Aí eu já vou rimando Pra que eu não sou bobo Que hoje o Coringa fez aldeia E aí? O que é que há? Ele já atacou, você vai deixar Eu sou Snoop Dogg, os cara desacredita Realmente eu pareço meu truta, olha que fita Spockwiller every day, realmente essa é a fita Cê é tipo Snoop Dogg, no beat com a grita A minha foda, cê manda e cê só botou em fazer Essa rima eu já fiz, e você até quis fazer Spockwiller every day, essa rima eu já mandei Ele até arrancou grito, só que ele foi pro delay O que eu ganhei de você, você não fez de aniversário O que é que você quer falar, sinceramente meu mano Você pode até pular, cê falou que eu não mato sozinho Realmente eu mato, vou falar qual que é a fita Vou te explicar o que é o fato, realmente eu só ando sozinho E eu vou te explicar o fato, porque eu pareço medo E seu sentimento eu mato Eu vou te explicar o fato, porque eu não sou vacilão Próximo passo é tudo que eu tenho, entregar o que eu tenho não é uma opção Eu não entro, vai ficar, eu não posso me perder Tudo nasce pra ganhar, eu tô pronto pra matar Eu não nasço pra morrer, sei que um dia vai chegar Mas eu tô pronto pra tocar até acontecer E se você tentar, vou garantir que você nunca vai resolver Tá isso aí, cê quer dizer que vai ficar irmão Não tem por onde cê correr É porque não é somente, vou fazer confusão Tá bom se absorver Porque eu tô me cebando de uma conta Esse jogo é tão calado E agora que eu tô falando pro povo Próximo nome do jogo é prato É porque não é somente, né? É porque eu tô tomando na lata Vou fazer esse jeitão Cê tá ligado que eu já tô na linha Fogo de artifício é quando tem droga na quebrada Mas vai ter quando tem a favela na telinha Eu tô atrás de uma nova E por isso eu vou viver Ca! E aquela coisa é muito boa For isso que não te distrofre Pra você entender Opções É pra quem tem de sobra Então você me prova O que que você veio fazer Opções Eu nunca tive de sobra Eu tenho uma mão de obra E um castelo pra fazer Se não me entender, meu irmão Fato de improvisação Essa aqui é a minha canção Batimento, coração Movimento, céu, restau Sem você que tem calão Tá entendendo como que você Onde a limite vai me arrumar Hoje só na tarde, está só estação Seja primavera, inverno ou verão Na frente ou no calor Seja na frente ou no favor Seja na cautela ou no terror Vou pra fazer isso Esse que é o meu compromisso Meu serviço é essa maçã na cor É dominar tudo É mostrar qual é o meu conteúdo Mostrar o que eu sou Capaz está fazendo Então se você tá duvidando Você se deboche pro cara Que não tá aqui concorrendo Se eu vi, tô aqui Tá perdido Você fala que você ia passar Agora é o teu trabalho E teu parceiro tá demitido Ele fala que o castelo dele Ele vai levantar Eu destruo o teu castelo De areia, porque hoje Eu tô junto com ele Mas já Se eu vi, você vê Só pra acabar contigo Faça o meu verso R.A.P. De você ter, você já tá fudido Pra ter um jogo Todo controle Eu tá com fogo Não tá nem vendo Por isso que você treme Se você é um jogo Eu sou todo o teu filho de alguém R.A.P. Se você tá banhé A mão aqui Tá vindo A padrão do fio Será uma revitória Eu faço isso Eu não faço isso Eu posso ser vindo Tá na contramão Aí parceiro Eu não tô meu opcionado Eu sou quem dá tua opção R.A.P. Tá embaixo do meu pé Faço meu frio Hoje bate o coração Sabe na sala do pé Pega a água do mané De verdade Meu parceiro Agora nunca se esqueça Mano, isso não é deboche É que eu aprendi a nunca Baixar minha cabeça Oh Yeah Yeah Basta se ok Sete vai além Toda batida Sabe né Não é maluco Porque eu sou guerreiro Mas eu sou parceiro Sabe eu sou parceiro Você falou do seu estilo Que de picota De coisa Que de bolinhas Roteiro Ei, só que você tá ligado, faz o freestyle, você não vai ganhar Só que sua carne não é valiosa, minha carne vai mais do que uma picanha E quando churrasco você tá ligado, mano, que eu faço esse freestyle Que você é freguês, se cortar sua língua, o churrasco você desce por mês inteiro Ei, mano, você não é guerreiro, faz o freestyle que eu sou verdadeiro Tô te enchendo de punch pra você ter ideia o que eu vou verdadeiro Ei, quando você tá ligado, bate de verdade, que você é iniciante Olha o brinquedo, essa pérola, mano, te ensinando, você não sente a punch Só que você tá ligado, faz o freestyle, mano, já mando aqui Hoje meus olhos são de intromalina e hoje minha vitória é igualzinho Rupi Isso é o like, você sabe que eu não vou fazer isso E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí E aí E aí Tô fora de fã comigo agora, mano, tá ligado que você vai morrer Pode falar de fã, vou ensinar coisa a você Você é montanha Calma, seu moleque O que é uma montanha? No mal, não é do trap Tá ligado, calma, tá ligado Vou falar de novo, tá ligado, tá ligado Vou falar de novo, tá ligado, tá ligado Minha carne não vale nada A carne preta é mais barata Como eu faço, você não vai pegar Vou fazer isso aqui, mano, eu vi Só pra te matar Quebra meu espelho Você é tão ruim O que é o espelho? Fala isso, espelha em mim Quem tá fazendo isso, não vai dar aqui pra você O que é isso, eu faço, mano Isso que é LAP Mano, calma lá Chego agora, MC Flow verdadeiro 3 de 2018 fazendo isso aqui Minha mano, eu tenho um papo torto Na zona de conforto Agora eu te entorto Claro que a morte tá na minha frente Eu tô na minha encruzilhada Vem entregar seu corpo Tô luto com meu tapim Quando eu vivo meu mano É feliz de rim Tá aqui e você já tá em pianim Não é o dead pro rogue É dead pro THZ Rafaela para esse Você não tá entendendo Que na batida Eu tô entre os meus Você falou que você vai me entortar Eu sou o homem torto Que foi mandado por Deus E aí? Você tá tirando Por isso eu tô matando Você não tá entendendo Seu cuzão É melhor você chamar Até o Gretus Porque eu falei H é de Deus E ele está na minha mão Ele não tá na tua mão Cante tá na tua frente Fazendo rima improvisada Você não entende nada E tua postura torta Hoje eu endireito na porrada Você tá ligado meu mano Eu tô mais à frente Quanto eu vivo meu mano Eu sou eficiente Sempre coerente Eu quero o Kiz E quando o Gretus Chamo o Klau Que quer o MC mais competente Ele falou que o parei Direita na porrada Cê não arruma nada Essas ideias eu nem ouço Tio, eu te guardei no bolso Eu não sou gigante de aço Eu sou homem de carne e osso É assim mesmo Cê não tá entendendo Porque esse MC na minha frente É bobo Cê tá pisando no que toco No que eu que sou o dono Ainda não tá Porque volta a soco Pode volta a soco Cê queimou pouco E sua fima truta Não foi nova Cê é homem de carne e osso É esses mesmo Que eu tô acostumado A bailar na copa Quando o punk tá treinando O bagulho é diferente Eu falo pros MCs Igual você Quer me enteitar Seja coerente Não, eu não vou ser coerente Até porque meu mano Eu mando papo pra tu Você guarda até na copa É um bandido da luz vermelha Só que cê tá trombando O cara do céu azul É isso mesmo Cê vai apanhar Por isso que na base Agora então pode pá Você é acostumado a enterrar Os caras em que aí Se eu voltar e te enterrar Cê pode até me enterrar Sinceramente eu já tô morto Quando eu faço improvisado Eu sou um cara bem polado É o homem do céu azul Eu vim deixar o seu céuzinho nublado Sabe bem que eu ringo, xingo Mano, eu tô de certeza que é assim Eu causei seu fim Hoje vai chover Já que você não rimou nem um bingo Eu rimei a chuva inteira Tá de brincadeira Vai deixar ele nublado Ai, eu vou deixar o céuzinho nublado Eu sou terra SP Isso eu tô acostumado Cê tá tirando Cê não tá entendendo Que agora ela pode pá Eu vim bater Isso é R.A.P Eu fiz um chão chover E o cante chorar Gosta Tudo de fruta é um descolado Do trap Mas não rima nada Mano, agora eu vou descolar Sua cara dessa batalha Porque cê é fraco Cê é zoado, zoado e eu paco E se daqui cê não fica no baile Cê é o suco de fruta Eu sou puro suco do freestyle Pega na dedo Tá chegando tranquilo Porque cê não é rock E até whip-hop Não adianta ter ice Cê é tudo whiz Se você é um lock Tá me maltando Por cê que tem float É levada, tem isso Mas eu tô macete O alvo já vem preparado pro tiro Qual Mikezinho? Cadê seu colete? Pega o seu cabelo Mas tem um chão Do pico e do fuzil Tá botando a sua cara pro chão Manda a rima que cê é um cabelo Fica tranquilo que enquanto não para Eu vou chutando a maçã na sua cara Pega essa aí que o meu kit é de quebra Marca a marca Pira Jussara Obrigado a todos pelo apoio Pelo carinho rapaziada Espero que tenham gostado desse vídeo Deixe nos comentários Qual o próximo MC Qual o próximo tema aqui do canal Rima Sula HD Rapaziada Obrigado de coração a todos pelo apoio Tamo junto É nóis Falou Rima Sula HD Rima Sula HD Rima Sula HD